Apojá-ku E? E? Peraí-se? O coche? Peraí-se 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 Tá bom, tá, pois Apojá-ku 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 Gyere-gyere csek Csakó Lámposak Ez a Lápod Lápod Szi Csakó Hozzám Apojá-ku 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 Fekszik le Okos Jack Chack Il Okos vagy Fekszik le Fekszik Okos vagy Nagyon jó vagy Il Você está tão realizado? Não, não é preciso. Vem cá, vai! Vem cá! Fechou! Vem cá! Sabe que você está bem? Vem cá! Vem cá! E aí? Obrigado.